Olá, meus queridíssimos amiguinhos aqui do canal, tudo bom? Renan falando, e claramente você tá vendo que eu tô gravando em selfie, tô gravando aqui do escritório nosso, porque tá todo mundo aqui do escritório entrando de férias, né? A gente, enfim, teve um ano difícil e liberou a galera para viajar e curtir um pouco a vida, mas eu aqui não posso curtir porque eu sou sempre um merda, né? Eu sou sempre um cara odiado, então eu vou trabalhando e vou falando com vocês. E o que eu quero tratar nesse vídeo, pessoal? Peço bem atenção. Então, quero mostrar que Danilo Gentili venceu o Felipe Neto, você vai entender exatamente o que eu tô falando logo após rodar a vinheta. Galera, desconte o nome, por favor, não se esqueça, tá? Quer ajudar o Movimento Brasil Livre? www.mbl.org.br barra contribua, tá? E é importante você já ajudar, porque teremos novidades no ano que vem. E quem já estiver no nosso Contribua, quem estiver na nossa lista de praticamente membros do MBL, são as pessoas que nós queremos treinar para se tornarem grandes lideranças. Então vem novidade aí, vem? Vem sim. Então vem acompanhar conosco, que agora vem o ponto que eu quero falar com vocês, meus queridos amigos. É o seguinte, saiu no Globo uma pesquisa, um índice que foi feito ali de acordo com uma empresa aí. Essas empresas que ficam avaliando redes sociais, que eu sempre considero muito pouco críveis, mas fizeram uma pesquisa no Twitter, onde eles perceberam que o influencer, tá? Mais relevante em redes sociais de política, em geral, alguém de fora da política, é o Danilo Gentili. E o Danilo Gentili ficou logo à frente do Felipe Neto, aí vem, sabe por chá, vem aquela turma toda. Eu acho que o Gregório do Vivier, que é um cara que se esforça muito em falar de política, ele tem até um programa na HBO pra isso, ele nem aparece na lista, né? O que é uma coisa muito triste pra ele. Mas a lista é muito interessante, eu preciso comentar. E por que ela é interessante, tá? Ela avalia essa capacidade de influenciadores tratarem de certos temas e tal, e a capacidade de influência que eles têm. O Danilo ficou à frente, e você percebe que isso revoltou os caras. Porque ele não é nem o cara entrevistado na matéria. Na matéria, se eu não me engano, quem é entrevistado é o Fábio Porchat, e eles dão um baita de um destaque na capa pro Fábio Porchat, pro Felipe Neto, e o Danilo parece que é só mais um, mas não é, o Danilo ficou em primeiro. O Danilo, diferente dos caras, ele não professa essa visão de mundo mais à esquerda, a visão do politicamente correto, e ele não é celebrado, como os demais, como um crítico do governo Bolsonaro, mesmo sendo um crítico do governo Bolsonaro, com muito mais ênfase, que faz um trabalho muito melhor do que esses caras. Porque, vamos falar real, você pega o Felipe Neto, né? O trabalho dele é realmente tosco. Como é um trabalho caricato, ele facilita, inclusive, a resposta do próprio Bolsonaro. Não à toa, o Bolsonaro, que foi um desastre nessas eleições municipais, ele conseguiu eleger um vereador lá em Belo Horizonte, um rapaz cuja campanha foi construída, basicamente, no enfrentamento ao Felipe Neto. O Felipe Neto ajudou a eleger esse rapaz. Então, o Felipe Neto é meio que uma figura um pouco caricatona, que não vai trazer grandes dividendos pra esquerda. Mas o Danilo Gentili, como ele atinge o próprio eleitorado do Bolsonaro, e cria esse efeito, ele é muito grande pra ser ignorado. E, como eu já falei num vídeo recente, a participação do Danilo Gentili no Flow Podcast foi insana. Foi uma das participações mais importantes, foi o Flow que teve maior audiência. E lá, ele apontou um caminho. E é onde eu quero chegar esse vídeo. Por que o Danilo Gentili derrotou esses caras? Porque tanto o Fábio Porchat, Marcius Merlin ou Melren, sei lá, eu sempre erro a porra do nome desse cara. Que bom, não é bom não ter muita, vamos dizer, muita proximidade com um cara desses. Mas, ele, a Porchat, do Vivier, esse pessoal do Porta dos Fundos, afim, abastos um pouco. Esses caras se construíram como humoristas, ligados à ideia do politicamente correto e profundamente vinculados, veja só, ao pensamento da esquerda. Não há originalidade em nada do que eles fazem. Não há originalidade em nada do que eles dizem, tá? Quando você olha, por exemplo, ah, por que que o Felipe Neto vem de novo? Nada. Ele pega o que o Freixo diz, ele diz lá que apoia fulano, beltrano, ciclano, lá do campo da extrema esquerda, e tudo bem. O que o Danilo faz é diferente, tá? O que o Danilo faz é muito diferente. O Danilo, e aqui eu vou colocar o MBR também, ele aponta caminho. Esse ano foi um ano onde nós, figuras como o próprio Danilo Gentili, alguns formadores de opinião, coloca aí o Carlos Andreasa, que faz um belíssimo trabalho, alguns colunistas da própria Gazeta do Povo, essa turma conseguiu criar um caminho de direita, no campo da direita, que não é o caminho nem do bolsonarismo, nem o caminho da esquerda. Há um caminho que você pode seguir. Não é o centro que a imprensa quer ver, lógico que não é. A imprensa demoniza. O Danilo é um extremista de direita, o MBR são extremistas. Mas esse caminho existe, e as pessoas perceberam que tem esse caminho. E é muito importante, eu já venho falando, porque esse é o único caminho possível para que a gente possa defender as nossas ideias de forma eleitoralmente viável, que se comunique com as pessoas e que não seja eivado de maluquices nesse extremismo radical do bolsonarismo. Obviamente que isso será taxado de extremista por essa mesma imprensa que faz essas avaliações. E eu fico curioso, e aí fica meu recado mais curioso sobre o tema, porque se vocês olharem na própria matéria, eu deixo o link aí, o Felipe Neto é colocado como um cara de centro-esquerda. Mesmo o Felipe Neto que apoia um extremista, como o Guilherme Boulos, e uma extremista como a Manuela Dávila. Não dá para falar que a Manuela Dávila e o Guilherme Boulos são figuras de centro-esquerda. O Felipe Neto é rico, é um playboy, é um menino mimado, mas, ao mesmo tempo, ele também é um garoto de posições políticas extremadas. Ele é obrigado a ficar deletando postagens, e ficar se corrigindo e pedindo desculpas o tempo todo porque ele fala muita merda. E a imprensa o trata como um cara normal. Não, ele é um democrata e tal. Então, é importante, essa vitória do Anílio Gentili, tendo que ser reconhecido por figuras que o exéclam, é muito importante para todos nós, porque é uma vitória, preste atenção, do caminho que está sendo construído. Que é o único caminho possível, que é o caminho que eu defendo, que é o caminho que eu acho que vocês defendem também. Tá legal, galera? Então, sugiro que deem uma lida nessa matéria, e continuem acompanhando, porque vencer no campo cultural, vencer no campo do debate de ideias, e no debate de opiniões, é a única vitória que nós temos que ter, especialmente em 2021, que é um ano que é um ano eleitoral, mas é um ano que irá construir as bases para as eleições de 2022. Lembrando sempre, em 2017, muita coisa aconteceu que ajudou a eleição do Bolsonaro em 2018. 2017 foi um ano que teve um recrudescimento do discurso político, o discurso conservador e o discurso antipolítico cresceu demais em 2017, e deu base para a eleição do Bolsonaro em 2018. Na verdade, dá para dizer que o Bolsonaro cresceu mais em 2017 do que em 2018. E em 2021, fico feliz que comece, a gente está terminando agora em 2020, tendo como base o crescimento desse pensamento, o crescimento de uma direita democrática, de uma direita liberal, de uma direita com cara de Kinga Taguiri, de Danilo Gentili, de Arthur Moledo Duval. Tá legal, galera? Então, esse aí é o meu recado. Beijos e abraços para todos vocês. Inscreva-se no nosso canal youtube.com barra mblivre Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br barra contribua